Deixa eu mudar de assunto agora para falar sobre desemprego. A taxa de desemprego na Paraíba passou dos 13% no primeiro semestre deste ano. E isso representa mais de 200 mil pessoas sem emprego. O mercado de trabalho passando por tantos momentos na internet com o médico neurologista Emerson Magno. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Denise. Tudo bem? Antes de mais nada, de que maneira o coronavírus estaria provocando AVC nessas pessoas mais jovens? Certo. A gente está muito claro como é que esse vírus consegue atingir o seu nervoso central em outras regiões do cérebro, por exemplo. A gente suspeita que há alguma relação entre algum tipo de receptor que existe no cérebro. Desde o dia 13 de julho, a Orla de João Pessoa está liberada para a prática de atividades físicas. E muita gente aproveitou o domingo para se exercitar ao ar livre. Mas ainda conseguimos flagrar pessoas que desrespeitam as determinações e ainda usam a faixa de areia que permanece, que continua proibida.